Como assim o que? Fala ai O que eu achei? Monstro Pelo de carneira, ta ligado Brook Records mais enjoado Que mãe é grávida No beat Brook Records E se o barco zarpar Nado contra a maré Abraço impossível mas jamais eu perco a fé Nadar até cansar, quase me afogando Eu vou te confessar que isso Não faz parte dos planos Pois Deus me conduziu, me tornando mais forte Não tem esperança no nome Mas sou o último que morre Eu sou o último que morre Meu cairão ao meu lado Dez mil a minha direita Mas eu não serei atingido Pois eu trilhei meu caminho Fiz a minha própria trilha E tô me mantendo vivo E o restante dos amigos Tiveram outro destino Se resumindo a rescrição Os trilharam o mesmo caminho Que os outros que construíram E o trem passou a mil naquele trilho A mil naquele trilho Até que chega a sua vez Aprenda a aplaudir A vitória do outro Pois saiba que o tempo é rei E a qualquer momento Tu pode ser o vitorio Quantos não eu já levei Quantos riram da minha cara Quantos falarão pra mim Que eu não seria nada Mas graças a Deus eu sei Tem Golias na quebrada Persistência de Davi Olha aí mais uma pedrada Até que chega a sua vez Aprenda a aplaudir A vitória do outro Pois saiba que o tempo é rei E a qualquer momento Tu pode ser o vitorio Até que chega a sua vez Aprenda a aplaudir A vitória do outro Pois saiba que o tempo é rei E a qualquer momento Tu pode ser o vitorio Saib A Ridó Para a Minna A vitória do outro Que tudo a gente A Stanford Obrigado.